Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e esse é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é exclusivo, primeiro no Brasil. E oficial, é da própria JTZ. A JTZ vai trocar todas, todas as ondas dos atuais proprietários. Os modelos T, R e V. Segue a vinheta! Senhor! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem, pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero aqui dizer que seguro, seguro, é só que eu sou o índice seguros. A sou o índice seguros é a corretora que segurou a minha Zontz V310 por apenas R$ 150,00 por mês. E foi o melhor preço que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Sou o índice seguros! Pode entrar em contato aqui embaixo com o corretor Santana. Diz que é do canal do Rick e do Papo na Moto, que com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo. Seja ele qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sou o índice seguros! Bem, pessoal, vamos lá então para o tema do vídeo de hoje, que é oficial, ou seja, uma notícia da própria JTZ. E também exclusivo por parte de um proprietário de Zontz. Porém, antes de entrar aqui diretamente nessa notícia, que vai impactar todos os proprietários, todos da marca Zontz aqui no Brasil, eu quero comemorar com vocês um momento histórico. Um momento histórico. Hoje, dia 2 de abril de 2024, o meu canal alcançou, como vocês estão vendo aí no print agora, a marca de 30 mil inscritos. Sim, 30 mil inscritos. Inclusive, agradeço cada um de vocês que já estão inscritos aqui. E se não estão, a que negócio? E se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, né? E também nós alcançamos aí, faz uns 15 dias, a marca de mais de 5 milhões de visualizações. Ou seja, o meu conteúdo, ele já foi visualizado mais de 5 milhões de vezes. É um número realmente grande. É um número muito alto para a quantidade de inscritos que eu tenho, né? Mas isso não me preocupa, não. Não me preocupa porque o que importa é que a mensagem está sendo levada. As pessoas estão consumindo a mensagem independente de gostarem ou não de mim. E isso me deixa muito feliz, pessoal. Porque me remete a quando eu comecei meu canal, alguns anos atrás. E eu comecei meu canal justamente da mesma forma, da mesma pegada que eu faço hoje. Que era mostrando a realidade das dificuldades que nós temos aí com as empresas, né? Nós temos muitas dificuldades. E naquele momento, as minhas dificuldades eram com a Royal em Himalaia. A minha história, todo mundo já conhece aqui no Brasil. Começou lá, o time em Himalaia, a moto dando problema direto. A Royal negando que as motos tivessem problema. Muitos fanboys aqui me ameaçando até de morte. E me enchendo o saco. Tinha pessoas que tinham contrato com a Royal, né? Também para tentar desmentir o que eu falava. E no final, como sempre, como sempre, a verdade prevalece. E prevaleceu mais uma vez. A Royal, em dezembro de 2022, ela assumiu que todas as suas motos tinham problema nos motores. Fez o remapeamento e ainda deu a exclusividade da notícia para o meu canal. Ou seja, reconhecimento também da marca para o meu canal. E ainda assim, depois de tudo isso, eu me tornei patrocinado pela marca. Como vocês sabem, eu sou patrocinado pela concessionária Royal Enfield Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora o seu irmão caçula, a concessionária Royal Enfield, Piracicaba. Localizada no suntuoso Shopping Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa, ir conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Então, eu me tornei patrocinado pela Royal, hoje sou patrocinado pela Yamaha, pela Niu, a Porsche das motos elétricas, a maior empresa de smart scooters do mundo, que já está presente em 35 lojas aqui no Brasil. Tenho patrocínio da Soul Indie, que hoje é a maior corretora de bajade e de Royal Enfield do Brasil. No mês de exemplo, fez mais de 70 novas apólices só de Royal. Também de zontes. A TCP, que está comigo desde o início. E agora, recentemente, eu fui contatado pela Ronda e provavelmente nós vamos começar uma campanha aqui de pelo menos um mês agora, uma campanha muito relevante no meu canal. Ou seja, no final das contas, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, é que no final das contas, esse tipo de conteúdo do qual eu me propus a fazer e me inspirei aqui, eu posso falar para vocês, me inspirei realmente no meu irmão Chico Sepúlveda. Aquele que quando viu que lá atrás eu estava com uns problemas, ele me abraçou. Ele deu visibilidade no meu canal e hoje é mais que um amigo, o Chico é meu irmão, do qual eu compartilho com ele todos os meus segredos, as coisas que eu recebo das empresas, tudo com ele, é uma pessoa que eu confio, ele e o Marcão. Então, para vocês verem a dimensão que o canal ganhou, o meu canal hoje é o canal de motos que tem mais patrocinadores no Brasil. Eu tenho 14 patrocinadores e sou muito bem remunerado pelo meu talento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, hoje eu vivo exclusivamente do meu canal e vivo muito bem. O que eu quero dizer aqui é que é o seguinte, quão bom e quão suave seria, eu não diria todos, mas que a maioria dos canais que nós vemos aqui hoje no Brasil se propusessem a fazer conteúdos semelhantes. Não precisa me copiar, mas procurassem trazer aqui a verdade, não só sobre motos, mas sobre tudo, tá? Porque não existe moto perfeita, não existe empresa perfeita, não existe ser humano perfeito. A palavra perfeito, ela vem do latim e diz feito até o fim, ou seja, vai chegar no final da nossa trajetória aqui e não adigiremos a perfeição. Mas o que nós vemos hoje aqui, infelizmente, eu falo isso como consumidor, são canais aí de leitores e leitoras de ficha técnica mais preocupados em lamber empresas, em agradar empresas, do que realmente se preocupar com o inscrito. Com onde o inscrito vai colocar o dinheiro dele. E só para finalizar aqui, quando eu tive essa mudança de chave aqui, para entender realmente o conceito do inscrito, eu falo até hoje, foi ali que eu mudei realmente a minha chave. Porque antes, antes, quando eu comprei a minha imareia, comecei a mostrar os problemas da imareia, eu estava naqueles grupos de WhatsApp que ainda hoje existem, de proprietários de Royal Enfield. E ali eu mostrava meus problemas, já nos vídeos, né? E ali tinha essas três pessoas que eu falo, que eu fiquei sabendo depois, né? Depois de muito tempo, que elas eram contratadas e tinham contrato com a Royal do Brasil para defender a marca, eles ficavam menosprezando, falando que era mentira minha, que eu era Nutella, tudo aquelas conversas, né? E aí teve um dia, só para finalizar essa conversa aqui, teve um dia, que eu lembro que essa pessoa está até hoje, é meu amigo, está até no meu WhatsApp, chama Luiz Fernando. Eu ia vender minha imareia, e ele falou assim para mim, Henrique, eu quero comprar a sua imareia. Eu falei, pô, beleza. E ele falou assim, vou comprar a sua imareia, eu moro em uma cidade, vou ter que ir para outra, eu rodo em torno de 100km para ele, sempre para voltar por dia. E é para o meu trabalho, né? Eu vou gostar muito dessa moto. Aí eu falei assim para ele, eu até sempre falo essa história aqui, porque foi onde eu mudei minha chave, né? Ele é um homem cristão, né? E eu falei, ele com toda a honestidade, eu falei assim, eu vou comprar, eu pago a vista e tal. Eu falei para ele, eu não vou vender minha moto para você, eu não vou vender. Ele falou, por quê? Eu vou pagar a vista, eu não vou vender, porque essa moto vai dar problema para você. Você vai deixar de levar o sustento para a sua família, apenas no caso de uma venda para a minha moto. Eu vou pôr o dinheiro no meu bolso, mas e aí? E para você depois? Ele me agradeceu muito, aí depois ele comprou uma Himalaya na Constitucional Royal de Campinas, pela minha indicação. Teve problema, mas trocaram o cabeçote, deixaram ali o contramoto, se não me engano, nesse período. Mas ali foi o momento que eu pedi minha chave. Eu falei, meu, as minhas opiniões têm um alcance muito grande. Eu não posso encanar no pai de família, coisa que eu vejo hoje produtores de conteúdo fazendo aqui. Então, ao mesmo tempo que esse vídeo aqui é uma redenção para mim, pelos números que mostrei para vocês, é também uma crítica aos produtores de conteúdo que são os isentões, ou então são parciais as empresas. Então, eu agradeço a cada um. Essa é um pouquinho só da minha história, mas a mudança foi fantástica na minha vida. Hoje eu faço o que eu gosto. Eu saí do estado, eu tinha um bom salário, um bom cargo também. E hoje eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu quero e vivo muito bem disso. Então, uma dica para todos aí, até para canais que tem aí 150, 200 mil inscritos, não tem o número de patrocínios que eu tenho hoje. Não consegue ter a vida que eu tenho hoje. E meu canal é tão... Eu falo vocês, eu sou realmente broca no negócio. Meu canal é tão louco que até concorrente da Royal de Campinas, de um estado aqui que o grupo tem duas ou três que eu não sei se não me engano, que não é a região sudeste do país, eles entraram em contato para fazer divulgação para eles. E tem um produtor de conteúdo que fala muito de Royal, que é do estado dessa concessionária, tem seis vezes mais inscritos do que eu, inclusive foi pedir patrocínio para eles, negaram, ele comprou uma moto que teve um desconto lá pela concessionária, saiu falando que era patrocinado e não era, porque ele pagou pela moto. E esse grupo veio aqui me procurar para trazer o conteúdo do preço para cá, falando que não tinha problema algum porque eu anunciava Campinas e Piracicaba, né? E eles eram de outro estado. Mas eu vou levar isso aí para o meu patrocinador de Campinas, se não tiver nenhum problema eu trago isso também. Então é Ronda, Yamaha, Royal, New, um monte de marca que veio para cá. É só isso que eu quero dizer para vocês. Desculpa ter me estendido aqui, mas eu precisava muito porque hoje é um momento especial para mim e eu estou muito feliz. Mas vamos lá para a notícia então para pôr a cereja do bolo. Pôr a cereja no bolo, né? Então vamos lá. As Ontos, vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou ler, na verdade, para vocês o comunicado que eu recebi da assessoria de imprensa em primeira mão aqui no Brasil para vocês que todas as motos das Ontos que atualmente tem aqui no Brasil, você é proprietário que tem uma T, uma R ou uma V, as Ontos vai pegar a sua moto, as Ontos, tá? Não estou falando do concessionário. As Ontos vai pegar a sua moto de volta e você vai poder dar ela como parcela, como parcela não, como uma parte do pagamento por uma nova Zontos 350. Deixa eu ler para vocês aqui então a notícia que eu recebi da assessoria de imprensa da Zontos, tá pessoal? Vamos lá. Estou deixando para vocês também o print na tela. É oficial e exclusivo aqui no canal. É proprietário, né gente? Vamos lá. Prezado cliente Zontos, é com grande satisfação que nós dirigimos a você, cliente fiel que acreditou na nossa aposta de trazer para o Brasil uma nova marca de moto, revolucionária e tecnológica para compartilhar uma novidade emocionante. Estamos lançando os modelos Zontos de 350 cilindrados e você tem um lugar especial garantido nesse momento. A prioridade de comprar ou trocar suas Ontos 310 por um dos novos modelos com a melhor avaliação das suas Ontos usadas. Entendemos que você escolheu as Ontos não apenas como uma marca de motocicletas, mas como um estilo de vida. Sua confiança e apoio na chegada das Ontos 310 ao Brasil foram fundamentais para o crescimento de nossa marca. Por isso, queremos expressar nossa mais profunda gratidão. Estamos oferecendo a você prioridade absoluta na compra ou na troca de seu modelo atual de 310 cilindradas por um dos novos modelos 350. Você terá acesso exclusivo a essa oportunidade emocionante antes de qualquer outra pessoa. você também terá uma vantagem exclusiva por meio de uma parceria entre o Santander Financiamento e as Ontos. Esse é o nosso modo de mostrar que valorizamos sua confiança em nós. Para garantir que você possa aproveitar ao máximo essa oferta especial, nossa equipe entrará em contato com você nos próximos dias ou, se você preferir, entre em contato conosco pelo e-mail zontes arroba zontesmotos ponto com ponto BR. Mais uma vez, queremos expressar nossa sincera gratidão por sua lealdade e apoio contínuo às ontes. Estamos empolgados para embarcar em mais essa incrível jornada com você. Então, deixei para vocês o print exclusivo oficial às ontes. Pelo que eu entendi aqui, todos nós proprietários de 310 TR ou V teremos prioridade na compra e ainda melhor, eles aceitarão as nossas ontes todo e qualquer modelo para escolher qualquer modelo das próximas que chegarão. Essa notícia me deixou muito feliz, vou falar para vocês aqui também o porquê agora, porquê que eu estou aqui radiante com essa notícia e, mais uma vez, vai ser também um momento de engrandecimento do meu canal. A mais até do que todas as coisas que eu já falei para vocês, tá? Mas antes de falar, eu quero agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Vamos lá, pessoal, porquê que para mim eu estou radiante com essa notícia? Vamos lá. Há mais ou menos uma semana atrás eu recebi aqui um contato do pessoal da Triumph, de um grande grupo aqui de São Paulo, me oferecendo a Scrumber 400 por um valor praticamente CG, um valor especial, uma condição especial para trazer para o meu canal e pegar no dia do lançamento, ser um dos primeiros para pegar essa moto e trazer para o canal. O que eu estou achando para vocês é essa moto aí da Scrumber 400. Aí eu peguei pela mensagem e tudo, mandei lá para o meu irmão Chico Sepúlveda, Marcão, falei, olha só que legal, os caras da Triumph viram aí o meu conteúdo, eles querem que eu traga uma moto para o canal e é um preço muito bom, é preço realmente CG, gente, CG zero quilômetro, para pegar uma Triumph. E aí eu comecei a falar com o Chico, falei, Chico, vou ter que vender duas motos aqui, cara, não é nem pela condição de compra, porque a compra está muito boa para pegar uma Scrumber 400, mas pela questão, deixa eu sentar aqui na minha Royal Infield, mas pela condição, pessoal, de eu não ter mais espaço nas minhas garagens, está tudo lotado lá e se eu aparecer com mais uma moto nova e não tirar as motos que tem, a minha mãe me mata. Então, a Triumph me ofereceu uma moto, eu falei para o Chico, vou ter que vender duas motos e as duas motos que eu estava pensando em vender, porque vai chegar uma outra moto também até o final do ano, que provavelmente é a Himalaia 450, que a Royal do Brasil faz questão que eu tenha essa moto, seria as Ontis 310 e a minha Himalaia. Eu falei para o Chico, Chico, é capaz de eu vender essa moto aqui, eu não sei para vocês essa câmera aqui, é terrível, é capaz de eu vender aqui a minha Hunter 350 que está com apenas 1.500 km e eu vou ficar com a minha Himalaia para a viagem e vou vender as Ontis, né? Aí o Chico falou, pô, vende a Himalaia, cara, a sua Hunter está com 1.000 e poucos km, novinha, né? Vende a Himalaia, vai sair de linha e falar, mas eu gosto muito da Himalaia, cara, e as Ontis eu vou vender porque eu vou sair da marca e não tenho porquê ficar com as Ontis mais, né, cara? E aí, quando chega essa notícia hoje, que a JTZ, ela vai aí recomprar as nossas motos, aceitar com forma de pagamento, me animou muito, por quê? porque eu vou pegar as minhas Ontis, porque tem os modelos que mais me interessam nas Ontis que eu imagino que venha, que é a S e a GK, estou deixando para vocês a S aqui, para vocês verem a moto que eu mais gostei, lembra muito também um pouco a traseira da minha V310, e também a GK, que é uma moto linda, essas duas motos eu tenho no radar, então eu poderia me desfazer das minhas Ontis, pegar uma, ou então a T, tá gente, também peço na T aí para poder viajar, mas isso aí complica porque eu vou ter a Himalaia com a 150, mas eu pegaria a S ou a GK sem precisar vender duas motos, eu venderia, eu só daria as Ontis, completaria o restante de dinheiro e teria uma moto nova, até mesmo para divulgar aqui no canal, então seria excelente, essa notícia das Ontis para mim foi muito boa, e não é só para mim, é para todo, qualquer proprietário, como vocês viram aí no enunciado da JTZ, então para mim o que eu faria? Eu continuaria com a minha Royal Himalaia, que eu adoro essa moto, eu não tenho a mínima pretensão de vender essa moto, ainda mais que eu tenho todo o suporte da constitucionária Royal Himalaia, Campinas e Pracicaba, as melhores constitucionárias do Brasil, eu continuaria com a minha ADV da Honda, até mesmo que a Honda está vindo para o canal também com patrocínio, e eu não precisaria pegar a Triumph, eu não pegaria a Triumph, eu não compraria a Triumph, porque a Triumph São Paulo é muito roubada, gente, ainda que eu tenha aí toda a segurança da Soul Wind seguros, que segura nossas motos, segura o porto seguro que ele faz, tudo, eu ainda assim tenho receio, porque eu não quero mais levar a revólver na cabeça, já levei muito isso aí, então eu não ficaria com a Triumph, eu continuaria com a JTZ, porque eu adorei as motos das Honda, tanto que eu mostrei para vocês que mesmo com o problema que eu tive lá no Guidão, eu ainda queria ficar com a moto, porque realmente eu gosto muito das Honda, as Honda é uma moto espetacular, gente, é uma moto espetacular, eu sempre critiquei aqui o pós-venda da JTZ, mas pelo que eu estou vendo agora, o pós-venda está mudando bastante, e não só pelo comunicado de aceitar as motos em troca, mas por tudo que está aí envolvendo isso aí, a assessoria de imprensa está de parabéns, está sendo muito ativa, está comunicando todo mundo, a JTZ, pessoal, só para acabar aqui, a JTZ está eliminando todo aquele hype que teve da Shinerai, está ofuscando, a Shinerai você nem ia falar mais, é só zontos, 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 então está de parabéns a assessoria de imprensa da JTZ, as comunicações estão sempre nas mídias sociais, e também o departamento comercial que teve essa nobre atitude de pegar as motos em troca, agora, para finalizar aqui, o calcanhar de Aquiles isso aí vai ser o seguinte, qual o preço que vai pagar nas motos, porque se chegar nas minhas ontas, vê outras ideias, você vai pegar a sua moto, vai pagar, sei lá, 20 mil reais, aí eu não quero, aí eu fico nas minhas ontas, então a precificação ela tem que ser justa, não estou pedindo nenhuma vantagem para nós aqui proprietários de zontos, nenhuma, mas já que foram vocês que fizeram o comunicado, foram vocês que deram a ideia, então venham com uma oferta justa para todos nós, a minha moto tem menos 5 mil quilômetros, é uma moto nova, minha moto eu adoro, a minha V310, eu não tenho o mínimo interesse assim, por qualquer problema para trocar a moto, eu gosto muito dela, eu trocaria para entrar uma Triumph, mas com essa proposta que quem fez foi a JTZ, basta chegar com uma proposta justa, eu não quero levar nenhuma vantagem, mas também não quero que ninguém levantar acima de mim, então tendo uma proposta justa, isso aí vai fazer muito bem para a marca, a JTZ aqui está virando uma página, e estão fazendo tudo certinho, tá pessoal, estão fazendo isso aí com uma marca nova, que é as Onts, e isso vai impulsionar as outras marcas também que eles estão trazendo, então é uma estratégia muito correta, mas vai depender tudo de quanto vão pagar nas motos, só isso, paguem um preço justo que vocês vão ver essas notícias ser divulgadas em todos os canais, vai melhorar muito a imagem da JTZ, tá certo? Então notícia exclusiva, obrigado a todos que ficaram até o final, mais uma vez um momento histórico para mim, estou muito feliz da dimensão de tudo o que está acontecendo, e parabéns também pela JTZ, tanto pela oferta para todos nós, proprietários, do qual eu sou o proprietário, e gosto muito da moto, como também pela atuante participação aí da assessoria de imprensa, da comunicação da empresa, tá certo? Dizem o que vocês acharam, eu nunca vi uma empresa de moto fazer isso no Brasil, e vocês? Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!